Então quer dizer que você viajante de moto não sabe o que conferir na sua moto? Hoje eu vou te ensinar 5 coisas para você conferir na sua moto antes de você viajar Então bota o capacete e bora para o vídeo Mas antes da gente começar o vídeo já começa deixando um like e se inscrevendo nesse canal aqui Para você receber sempre as melhores dicas E compartilha esse vídeo também para o seu parceiro que não sabe nada de moto E para começar eu vou usar a própria chave da moto e abrir essa caixinha aí onde fica o kit de chave da moto Eu deixo enrolado nesse paninho vermelho que é para evitar aquela barulhada chata de chave batendo dentro da caixinha Tem algumas pessoas que tiram esse kit de chave da moto e eu não aconselho você a tirar E assim vamos ao primeiro item da lista, como ajustar a corrente Você vai pegar essa chave 24 polegadas, pegar esse suporte para ajudar a fazer alavanca e vai frouxar esse parafuso Frouxando esse parafuso você vai pegar a outra chave e vai folgar esses dois parafusos aí Gradativamente, um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro Um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro Do outro lado da balança vai ter esses risquinhos aí para você se orientar Tem que estar certinho de um lado e do outro Depois desse procedimento você vai pegar um óleo qualquer aí da sua preferência e vai dar um lubrificado na corrente Eu peguei esse xingi aí que é o primeiro que tinha na reta aqui Manter a corrente bem esticada e bem lubrificada Garante uma troca de marcha mais suave e garante a maior durabilidade do kit de transmissão Feito isso a gente vai para o segundo item da lista Como checar o óleo da moto E para fazer essa checagem do nível do óleo Você vai procurar na sua casa aí, vai naquela caixa de ferramenta velha lá cheia de negócio antigo lá Pega lá um alicate Aí depois desce o resto das escadas de novo, cuidado para não cair aí Aí você vai lá no banheiro, pega um pedaço de papel higiênico lá Vai lá para a moto, aí você vai fazer o seguinte Pega o alicate, dá uma girada lá, mas devagar para não quebrar esse negócio aí Porque esse trem quebra à toa Aí você vai dar uma girada nele aí, tira ele e passa ele no papel higiênico Porque ele tem que ser um papel limpinho para não entrar sujeito lá para dentro, entendeu? Aí depois você vai dar uma checada aí, você viu como é que está, né? Está limpinho, ó Aí assim está tranquilo Então está beleza Aí você não pode enfiar ele aí e tirar de volta não Não vai marcar nada, está vendo só? O que você tem que fazer? Bota a moto na posição certa Ela ficar certinha aí, ó Está entendendo? Bota a moto na posição certinha aí Aí espera um bocadinho, uns 2 minutos, 10 minutos Você vai se virando aí Aí enfia o negócio lá de novo Aí, ó A diferença agora, ó Olha lá Agora está certinho Está marcando um óleo livre aí, certinho Agora sim Outro indicador também Você passa ele no papel higiênico Olha lá, está vendo? Está um óleo tranquilo Transparente Se fosse aquele óleo preto, igual a gordura de fritar kibe Aí, meu amigo Podia ir logo correr para a oficina Para o mecânico Qualquer lugar para trocar esse óleo aí Terceiro item da lista É a calibragem dos pneus Vou colocar 28 aqui Vocês colocam quando vocês quiserem Aí você joga a mangueira para o chão Que o ar sai melhor Aí você vai dar 200 voltas nesse pininho aí E é o seguinte Você mantendo os pneus bem calibrados Você garante uma viagem mais econômica Que tem menos aderência do pneu com o chão A moto vai ter mais estabilidade Principalmente em curva E consequentemente Os pneus estando bem calibrados Eles vão durar mais Aí você segura esse pino aí Até o calibrador apitar Não aquele apitar lá Porque está bom Apitou lá Vamos embora Para o próximo item da lista Que é a checagem geral da moto Aqui você vai usar As próprias ferramentas da moto E vai dar uma geral inteira na moto Você vai corrigir todos os parafusos Qualquer parafuso que você ver Você vai chegar Vai dar um apertinho nele No parafuso ali de cima De baixo Do farol Das carenagem Tudo você vai conferir Depois de apertar Parafuso por parafuso Garantir que a moto está segura Você liga a moto E vai testar a seta Desta a seta da frente Testa a outra seta Testa a seta do outro lado Vê que tudo está garantido Porque se falhar no meio do caminho Meu amigo A PRF não perdoa Vai tomar de graça Depois vai para o freio do pé Vai testar a lanterna Minha lanterna é muito maneira Essa aí que fica piscando Testa o freio do pé Freio da mão Aí depois você vai Testa o farol Farol alto Farol baixo E dá mais uma testada Na seta aí Para garantir que está tudo funcionando Não que você topar com a PRF Não deixar você passar direto Aí outra coisa Vai dar uma checada no pneu Esse pneu meu Roda mais uns 30 mil km Está bom ainda Está novo Esse de trás aí Nossa senhora Esse pneu roda uns 100 mil km Tranquilo Brincadeiras à parte Na próxima viagem Eu vou trocar esse pneu da frente Para garantir a minha segurança E não tomar uma multa da PRF E o próximo item Vai ser checado Você vai dar uma chegada Nesse guarda pó Da embreagem para o lado E vai dar uma verificada Como é que está o cabo Da embreagem Dá umas apertadas Na embreagem Ver se tem algum Fiapo De cabo de aço Saindo Que é sinal Que já está querendo cortar Se não tem nada E está tudo certo Vamos embora Tranquilo Agora O cabo do acelerador Tem dois cabos Esse trem E vai desmontar Você dá uma acelerada E vê se está maneiro E eu não vou desmontar Esse trem não Se rebentar um Vocês vão saber Que tem dois cabos aí Quando você chegar no destino Vocês mandam arrumar E o último item Da checa de geral Esse aí Para mim É o mais importante Você pega a chave Lá do kit Abre essa tampa Com todo cuidado Aí você arranca ela assim Com bastante delicadeza E é o seguinte Vou pegar o celular Para mostrar mais perto Para vocês Isso aqui Para quem não conhece É a bateria E esse fio vermelho Vocês estão vendo É o seguinte Essa é uma dica Que eu dou para vocês Que isso aí Foi a melhor coisa Que eu botei na moto Esse aí É um carregador de celular Quando você vai viajar Para longe Esse é muito bom Você bota o celular Para carregar E chega com o celular Carregadinho no lugar E é o seguinte Vai conferir Esse fusível Esse aí É o fusível reserva Está vendo Esse araminho nele Ele tem que estar inteiro Se estiver inteiro Ok Bora para o próximo Aí você vai Fecha essa tampa De novo Com a maior delicadeza Imagina que você está Dando um abraço Na sua sogra Fecha isso aí Bem direitinho mesmo Dá umas pancadinhas Para chegar no lugar E mete aquela chave De novo Fecha esse trem E vamos Bora para o próximo E agora Vamos finalmente Para o quinto item Da lista Documentação Irmão Mas não é isso tudo Vocês estão pensando em não Você vai precisar Só da sua CNH Válida E do documento Da moto Se não tiver o documento Pode ser a CNH Digital mesmo E esse aí Agora sou eu Saindo triste do vídeo Porque até agora Eu não vi ninguém Dando o like Se inscrevendo no canal E a dica Dica bônus É levar umas ferramentas Eu cheguei a rasgar A sacola Quando eu joguei A sacola no chão Mas aí você vai levar As ferramentas Que servem na moto Vou levar aqui Chave Philips Alicate Uma chave aí Que serve na moto Que é a chave 10 e 12 Faz muita falta Aí eu vou levar Mais uma chave doida Uma chave L Que já tem lá Levar Filho isolante Que é muito bom Que dá para fazer um monte de coisa O martelo velho Também é bom Sem cabo Ferrujado E outros negócios aí Então rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixem um like nesse vídeo E até o próximo Fui